O Instituto Evandro Chagas, no Pará, fez o mapeamento genético das amostras. Todas coletadas dos 24 tripulantes indianos de um navio fundiado a 50 quilômetros da costa maranhense. Seis apresentaram a variante indiana. Nove assintomáticos não puderam fazer o sequenciamento genômico. Da costa do Maranhão chega o sinal de alerta. Qualquer descuido pode permitir a contaminação local pela chamada variante indiana do novo coronavírus, considerada mais transmissível. Repare que no último sábado, apenas um dos 24 tripulantes indianos de uma embarcação com bandeira de Hong Kong apresentava sinais de gripe. Todos foram testados. Quinze tiveram resultado positivo. Em seis deles foi possível analisar o genoma do vírus. Em todos, a nova cepa estava presente. E esse é o caso de um navio isolado e monitorado a 50 quilômetros da costa. Em campos no estado do Rio, já há outro caso semelhante sob vigilância. Agora, perceba que, ao mesmo tempo, um outro fenômeno acontece no Brasil. Esse sem nenhum tipo de controle. Bolsonaro estava sem máscara e cumprimentou quem esperava no local. Um decreto do governo do Rio prevê o uso obrigatório de máscara em lugares públicos e também o distanciamento mínimo de um metro e meio. Mas muita gente não respeitou essas determinações. Seguindo o exemplo do presidente, são muitos os brasileiros que abrem mão do distanciamento e do uso de máscaras, como ocorreu no domingo, durante o evento de Bolsonaro com milhares de apoiadores no Rio, com direito à presença do ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, também sem máscara. Isso tudo em um cenário no qual prefeituras e estados já relaxaram as medidas de restrição à circulação de pessoas, com a reabertura de praticamente todas as atividades. Um roteiro que, segundo os especialistas, torna inescapável o aumento de novos casos, internações e mortes. A fila de espera por uma UTI e uma enfermaria chegou a mil e uma pessoas no sábado e hoje já são mil e noventa e oito pessoas esperando nas unidades de pronto atendimento por uma vaga em hospital. Essa é a pior situação desde o fim de março. E a preocupação é que esse crescimento da demanda por leitos acontece sem que o sistema de saúde tenha se recuperado do pico anterior. Desde fevereiro, o Paraná está com taxa de ocupação acima de noventa por cento. O que já se sabe sobre a chamada variante indiana do novo coronavírus e até que ponto será possível conter sua disseminação no Brasil? Quais são os sinais mais claros de que a pandemia volta a ganhar força? Em que medida a vacinação conseguirá impedir que uma nova onda seja tão dolorosa quanto as anteriores? Esses são os temas do Ao Ponto desta terça-feira. Eu sou o Roberto Malti, que estou com a Carolina Moran e, nesse episódio, conversamos com o médico infectologista e pesquisador da Fiocruz, Júlio Croda. Fique com a gente. Doutor Júlio Croda, o que a gente já sabe efetivamente sobre essa variante indiana? Da última vez que o senhor conversou conosco aqui no Ao Ponto, o senhor explicou o que tornava a variante P1, essa que foi descoberta em Manaus, mais transmissível. A gente já tem os parâmetros, inclusive de comparação dessa variante indiana com outras como essa brasileira? Muito pouca informação, né? A informação que chega mais agora a respeito dessa nova variante indiana são informações do Reino Unido, porque lá já circula essa variante. E a gente tem alguns dados interessantes, né? Ela tem uma transmissibilidade muito elevada. A gente não sabe o quanto é elevada, se é superior ou não à variante da África do Sul, do Reino Unido ou do Brasil, mas ela é mais transmissível e ela tem mutações que diferem um pouco das outras variantes e traz um alerta para a gente entender se as vacinas que nós temos ainda continuarão sendo úteis para essa nova variante. A gente tem alguns indícios que saiu ontem do Reino Unido mostrando que, pelo menos a da Pfizer e da AstraZeneca, com duas doses, continua sendo efetiva para a nova variante. 88% para a Pfizer e 60% para a AstraZeneca. Doutor, nesse caso aí do navio do Maranhão, a gente tem uma certa facilidade de rastreio porque são pessoas que estão ali isoladas naquele navio e mesmo assim, quando as autoridades foram rastreando contato, já tem aí cerca de 100 pessoas no radar, né? Dá para a gente saber se essa variante está circulando em outros locais no Brasil, se conseguiu entrar por outros caminhos e o que pode ser feito nesse momento para tentar conter a disseminação? Ainda dá tempo ou a gente perdeu esse bonde de tentar conter a variante indiana aqui? A gente nunca conseguiu conter nenhuma entrada de variante no Brasil, né? Nós nunca fizemos um monitoramento adequado de viajantes, de pessoas que chegam de outros países. Nós nunca estabelecemos quarentena para esses viajantes, permanecer hospedado em um endereço fixo, sem sair de casa e monitorado pela equipe de vigilância de saúde. A gente nunca testou efetivamente esses viajantes. Nós tivemos uma vigilância muito passiva recomendando ao viajante, se ele apresentar sintoma, procurar o serviço de saúde. Então, é necessária uma mudança muito grande de paradigma para que a gente consiga agora realmente fazer uma vigilância mais ativa em termos de viajante. Agora à noite, a Anvisa informou que vai concluir até amanhã uma proposta para ampliar as medidas sanitárias em portos, aeroportos e rodoviárias do país. Mas o documento ainda terá que passar pela Casa Civil da Presidência da República. A decisão final sobre a implementação de medidas mais rigorosas caberá aos ministros da Saúde, da Infraestrutura e da Justiça. Quando a gente olha, a principal rota dos viajantes é o estado de São Paulo, através dos seus portos e aeroportos, onde a maioria dos passageiros internacionais chegam e, portanto, seria o local ideal para fazer esse monitoramento. A gente nunca fez esse monitoramento. Eventualmente, esses seis tripulantes que foram identificados no Maranhão e sem possíveis contatos estão sendo monitorados, mas a chance desse vírus já estar no Brasil é muito elevada, principalmente através da entrada de São Paulo, onde existe um movimento de pessoas bastante elevado. E como a gente já sabe, essa variante está no Reino Unido e a gente está fazendo uma proposta de monitorar viajantes que vêm da Índia. Então, muito provavelmente, pode ser que algum passageiro do Reino Unido possa ter essa variante e, eventualmente, transmitir para alguns brasileiros. Agora, doutor, vocês têm falado muito no teste de antígeno, que é um teste muito eficiente e que não exige o laboratório, para tentar rastrear esse tipo de variante como a indiana. O ministro da Saúde, o Marcelo Queiroga, tem falado sobre isso, inclusive, que o programa de testagem do Brasil terá testes de antígeno. Em breve, lançaremos um programa de testagem da nossa população, usando testes com antígeno, que são mais rápidos. O problema é que o programa não chega. A gente corre o risco desse programa ser lançado tarde demais? Sim, acho que o teste de antígeno seria uma ferramenta muito importante no contexto do Brasil. A gente tem dificuldade de fazer RT-PCR porque requer uma infraestrutura laboratorial, mas, principalmente, um transporte de amostra para alguns laboratórios para realizar esse exame. muitas vezes, quando é muito rápido, em 24 horas você tem um exame, mas o teste de antígeno você pode ter em apenas alguns minutos, 5, 10 minutos. Então, isso traz uma praticidade em relação a esse teste. Esse teste pode ser utilizado, por exemplo, no assunto que a gente está discutindo para rastrear viajantes em portos e aeroportos. Esse teste também pode estar sendo utilizado na atenção primária, para fazer o diagnóstico na atenção primária, não sendo necessário nenhuma infraestrutura, envio de amostra para um laboratório específico, aguardar tempo para esse exame ser processado. Então, ganha bastante tempo e o custo reduziu bastante. Hoje, custa menos que um teste de RT-PCR e deveria ser investido nisso. E aí, o senhor que conhece todos os bastidores, conversa com o pessoal, existe o teste, o teste está disponível, o preço já é mais amigável e por que o tal programa não chega? Porque não existe política para isso. Você tem que fazer uma política, estabelecer onde esse teste será alocado, quais são os grupos prioritários que serão testados, qual é o número de testes necessários. E isso não está sendo pensado e nem planejado pelo governo federal com o intuito de melhorar o nosso nível de testagem, que é muito baixo no Brasil, todos nós sabemos. Então, seria uma ferramenta muito interessante para estar sendo utilizado. Falta poder de decisão, falta planejamento, porque o custo e a praticidade, nesse momento, já não se torna um grande problema. E as empresas possuem disponível um número expressivo desses testes para fornecer, para vender. Doutor, a circulação dessa cepa indiana aqui no Brasil pode ser determinante para a existência de uma terceira onda? Ou essa terceira onda é inevitável mesmo sem novas cepas circulando? Se é que a gente pode falar em terceira onda, a gente nem saiu direito da segunda. É, eu acho que a gente tem uma continuação da segunda, mas tem gente que prefere chamar de terceira onda, porque houve uma pequena redução da média móvel em todo o país. Teoricamente, esse conceito é muito difícil de estabelecer, mas o mais importante é a mensagem. Já existe um aumento expressivo de número de casos em um país onde a taxa cobertura de vacinação ainda é muito baixa para duas doses, perto de 10%, e onde existe muita dificuldade de instituir medidas preventivas. Então, tenho muita preocupação em relação a esse aumento de casos em diversos estados, principalmente no inverno, e a gente vê muita dificuldade de estados e municípios implantarem medidas restritivas, com impacto econômico, sem o apoio federal. Então, meu medo é que cenas como Manaus se repita em outras cidades no Brasil, neste inverno, principalmente pela dificuldade de municípios e estados implementarem medidas restritivas. Sobre vacinas, doutor, você já falou que pelo menos as vacinas de Oxford e a Pfizer são eficientes contra a nova cepa indiana. É possível imaginar que as demais vacinas terão eficácia também, ou isso varia muito? Isso varia muito, depende da eficácia que a vacina já provou anteriormente para outras variantes. A gente sabe que o acúmulo de mutações vai gerando uma perda progressiva da eficácia, da efetividade e esses dados da Pfizer, mostrando ser inferior a 90% e da AstraZeneca, 60%, mostra que essa variante indiana tem uma, vamos dizer, ela tem uma barreira genética que permite maior infecção, menor eficácia das vacinas e as vacinas vão perdendo sua eficácia à medida que novas mutações venham a surgir. Então, por exemplo, a Coronavac tem uma eficácia de 50,7%, se ela perder muito em eficácia, 10%, 15%, pode ser um problema para essa vacina aqui no Brasil. Então, a gente tem que ficar atento, tem que fazer os estudos, tem que avaliar com cuidado e alimentar o Programa Nacional de Imunizações com novas informações nesse sentido de efetividade para decidir se a gente tem que trocar ou não uma vacina, se a gente tem que atualizar ou não uma vacina. A vacina do laboratório chinês Sinovac, a Coronavac, se mostrou altamente efetiva no mundo real em um estudo realizado lá na Indonésia. Essa informação foi divulgada pelo Ministério da Saúde do país e o resultado é excelente para outros países que também usam essa vacina, como nós, aqui no Brasil. Bom, doutor, da mesma forma que a Indonésia, o senhor liderou um estudo aqui no Brasil para avaliar a efetividade da Coronavac, especialmente no público idoso e em São Paulo. O que esse estudo demonstrou sobre essa vacina que é a mais utilizada hoje aqui no Brasil? É importante a gente estabelecer os conceitos em relação à eficácia e efetividade. A eficácia é os dados dos ensaios clínicos, efetividade após a utilização da vacina pela população, é o mundo real. E os dados de efetividade em idosos, que a gente estudou basicamente em São Paulo, demonstra que existe essa diminuição em relação à proteção com o avanço da idade, mas principalmente no grupo de idosos acima de 80 anos. Esse estudo envolveu mais de 15.900 idosos e é o maior estudo e o único estudo que avaliou população idosa e Coronavac. Então, é um dado bastante relevante, que traz bastante formação, principalmente para o Programa Nacional de Imunização, planejar futuramente uma revacinação desse grupo quando tiver doses e vacinas disponíveis no Brasil. O senhor pode descrever os resultados? Sim, os resultados, a gente mostrou uma efetividade global para pessoas acima de 70 anos de 42%, entre 70 e 74 anos de 62%, entre 75 e 79 de 49,5, 50% e acima de 80 anos, 28%. Ou seja, uma queda muito importante nos idosos acima de 80 anos. Além disso, a gente demonstrou que só com duas doses de vacina é que o idoso atinge uma proteção razoável para o novo coronavírus. Então, essas são as duas principais mensagens do estudo, os principais resultados do estudo. E, lógico, no contexto da nova variante P1, ou seja, a vacina continua funcionando para a nova variante. A Coronavac e a AstraZeneca continuam sendo as principais vacinas que o Programa Nacional de Imunização utiliza. A Coronavac, apesar desses resultados dos idosos acima de 80 anos, muito provavelmente, ela continua sendo efetiva para os públicos mais jovens, assim como foi feito no Chile. O Chile fez uma estratégia bem interessante, adotou a Pfizer para idosos e a AstraZeneca e a Coronavac para a população geral. Então, nesse momento, a Coronavac, para o público que está sendo privilegiado com esse tipo de vacina, deve ter uma eficácia bastante similar ao que foi demonstrado nos ensaios clínicos. Pois é, aqui no Brasil, na verdade, os idosos já foram vacinados basicamente com a Coronavac, né, doutor? Até porque era a única vacina que a gente tinha no início da vacinação, né? O que isso pode querer dizer? Esses idosos que já tomaram Coronavac, é claro que é importante e tomaram a segunda dose, podem ter que, no futuro próximo, ter que tomar uma dose de reforço ou talvez um outro tipo de vacina para melhorar essa eficácia? Primeiro, reforçar que tomar duas doses é essencial, né? Nosso estudo deixa claro isso, você só tem uma efetividade da vacina após 14 dias da segunda dose. Então, a gente tem muitas pessoas que não tomaram a segunda dose. Então, a gente deixa esse alerta para que retorne, principalmente se você é idoso, porque esses dados são relativos a idoso, é para tomar a segunda dose, senão você não está protegido. E o segundo ponto é que, especialmente para a população acima de 80 anos, lógico que a gente ainda está produzindo os dados de hospitalização e óbito, é necessário priorizar a revacinação desse grupo na medida que a gente tenha vacinas disponíveis, né? Muito provavelmente a partir do segundo semestre. Mas isso não é nenhuma novidade. Estados Unidos, Reino Unido já estão programando a revacinação dos seus grupos de risco e já adquiriram vacina suficiente para isso. Então, esse é um dado que corrobora que a gente tem que também fazer esse tipo de programação nos próximos meses com as vacinas que a gente receber no futuro. No Parque Ipanema, na Avenida Roberto Burle Marx, ali na região do Ipatingão, onde houve uma exposição de carros rebaixados, muita gente também. Doutora, a gente tem observado a suspensão de medidas restritivas em vários estados, né? Em muitos lugares a vida está praticamente normal. Ao mesmo tempo, a vacinação avança, ainda que a passos lentos, agora no grupo das comorbidades. O que a gente pode esperar aí das próximas semanas ou próximos meses em termos de números de internações e de mortes com essas duas variáveis aí? É um aumento expressivo de transmissão, de aumento de casos que a gente já está observando, hospitalizações e a média móvel de óbitos deve começar a subir. Nós, em termos de Brasil, atingimos uma estabilização, mas em muitos estados já existe um aumento da média móvel, tanto de casos como de óbitos. Então, é isso que a gente, no contexto do Brasil, a gente espera para as próximas semanas. Nós estamos estabilizados em termos de casos e óbitos e vamos ter uma nova aceleração em termos de casos e óbitos nas próximas semanas. É necessário que a gente entenda que, sem as medidas restritivas, não só no que diz respeito às medidas individuais, mas as medidas de diminuição de transmissão associada a cancelamento de atividades econômicas e transporte público são essenciais para conter a transmissão do vírus, nesse momento onde a taxa de ocupação de leitos de terapia intensiva ainda é muito elevada em diversas cidades. Houve uma flexibilização prematura no último fechamento e isso fez com que nosso nível de taxa de ocupação ainda fosse muito elevado quando ocorreu essa flexibilização e a gente não tem mais nenhuma folga para receber esses novos pacientes. Então, a gente vive uma situação bastante delicada. Até final do ano, a gente conseguir imunizar uma grande parcela da população com as vacinas que chegam mais expressivamente a partir do segundo semestre. Doutor, nessa corrida para tentar fazer com que a vacinação nas próximas semanas seja mais rápida do que a incidência do vírus, do que novos surtos, especialmente nos públicos mais vulneráveis, a gente ainda tem como vencer essa disputa, considerando até mesmo um ritmo mais veloz de vacinação? Eu acho que essa corrida a gente já perdeu, no sentido que a gente já tem um aumento expressivo em alguns estados, uma estabilização da média móvel em um platô muito elevado. Então, vai ser muito difícil, mesmo que a gente acelere a vacinação agora, conter esse aumento de número de casos que vai vir nos próximos meses. Eu acho que a vacina só vai ter feito daqui a quatro, cinco meses, quando o grande parcela da população foi vacinada. Então, nesse momento, vai ter pouquíssimo impacto, mesmo se a gente acelerar a vacinação. Isso é bom que a gente acelere para futuros aumentos, depois desse aumento que deve ocorrer no inverno agora, que alguns chamam de terceira onda ou continuação da segunda onda, mas o nome propriamente desse aumento é pouco importante. O que importa é que a gente tem mais transmissão, mais internação e mais óbitos. E a vacina, nem que a gente acelere esse ritmo de vacinação, vai ser suficiente para conter esse aumento. Bom, doutor, e nesse cenário que o senhor descreve com a cereja do bolo, que é essa total falta de exemplo do presidente Jair Bolsonaro, do ex-ministro Eduardo Pazuello, que terá que se ver com seus superiores no Exército? O Exército decidiu abrir a apuração disciplinar contra o ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, por ele ter participado de um ato em favor do presidente Bolsonaro no Rio de Janeiro. É importante reforçar as medidas individuais de proteção. Mais do que nunca, elas estão na moda, né? Sim, é essencial usar máscara, manter o distanciamento, evitar aglomeração. O próprio Ministério da Saúde lançou uma campanha de comunicação em rádio e TV justamente para estimular a adoção dessas medidas individuais preventivas, o que é super salutar. Então é necessário que não só tenha essas campanhas de informação para a população, para estimular a adoção dessas medidas, mas que os gestores, as nossas lideranças, tanto a nível federal, presidente, ministros, a nível estadual, governadores e municipal prefeitos, possam adotar essas medidas e dar o exemplo no combate à pandemia. Não é correto e não é adequado, do ponto de vista de comunicação, que o presidente e o ex-ministro marquem um evento de massa que gere aglomeração sem o uso das devidas proteções individuais como o uso de máscara. Então a gente tem que entender que existe muita politização nos que diz respeito ao combate à pandemia e é importante o gestor também estar consciente que ele pode estimular o seu eleitor a adotar as medidas preventivas e nesse caso não é interessante que o presidente e ex-ministro esteja em um evento em cima do trio elétrico favorecendo essa aglomeração sem o uso de máscara. É inaceitável esse tipo de atitude. Doutor Júlio Croda, muito obrigada pela participação, bom trabalho para o senhor. Muito obrigado, doutor Júlio, um abraço. Um grande abraço a todos vocês e a gente se encontra no próximo episódio. Esse foi o Ponto de Hoje, o podcast diário da Redação do Globo. Nessa conversa a gente conta com a participação de toda a equipe do Jornal, as mesmas pessoas que levam até você informação e análise de qualidade todos os dias. Quer saber mais? Assine o Globo. Acesse assineoglobo.com.br e confira todas as notícias e reportagens especiais. A produção foi do João Pedro Fragoso e a edição é do João Guilherme Lacerda. Tchau. Até mais. Tchau. 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 Tchau.